Hoje é dia de falar do nono episódio de seriado a manifesto que está bem grandioso com muitos, muitos acontecimentos Então como sempre nós temos aqui mais um resumão básico com muito, muito spoilers, beleza? Vamos para esse resumão que está bem grandioso com vários acontecimentos Fala pessoal, de ou na hora para mais um vídeo aqui no canal, é isso mesmo, mais um resumão básico para vocês aqui De manifesto, terceira temporada, episódio 9 que está bem interessante, vários acontecimentos tivemos por aqui A Sam Anvi chorando sangue, a Mikaela também em uma visão ela vai ver ela chorando sangue E aqui nesse episódio nós teremos o Egan de volta, parece ter um grande papel por aqui É vários acontecimentos, vários acontecimentos nesse episódio, vamos começar aqui sem mais enrolação Mas antes, mais antes de tudo isso, gostaria de pedir a sua inscrição, fico muito grato de coração, muito grato mesmo Vamos falar sobre o manifesto Esse episódio começa ali desde 33 dias e nós temos alguns acontecimentos aqui bem interessantes Porque a Sam Anvi, o Ben e o Egan terão praticamente ali o mesmo chamado, digamos assim Nós vamos ver o Ben se assustando bastante com o seu mural O seu mural começa a cair água naquele local onde ele faz a pesquisa dos passageiros do voo 828 Vamos ter alguns acontecimentos por aí Porque nesse episódio nós teremos aqui o Egan chegando lá na Casa do Ben Pois ele teve também um chamado e ele irá ver todo aquele mural, irá ficar impressionado Eles continuam vendo aquela nuvem escura que está relacionada lá com a Sam Anvi A Sam Anvi tem que contar um segredo para a Mikaela também nesse episódio Mas vamos por parte, vamos por parte desse episódio aqui Tem vários acontecimentos bem interessantes O que vai acontecer aqui é o seguinte O Vaticano está pressionando o governo para devolver aquele pedaço de madeira Mas eles estão fazendo um teste, estão colocando um simulador lá E tentando fazer teste, um tal do raio negro que não é visto a olho nu Então eles estão simulando, porém sem sucesso A Sam Anvi irá tentar fazer esse teste Pois é a última medida dela E depois eles terão que devolver esse pedaço de madeira da Arca de Noé E nesse momento nós vamos ver a Sam Anvi chorando sangue Olha só que sinistro é isso aqui E nós teremos também nesse episódio aqui Aquela namoradinha, nova namoradinha do Gerald A Sam Anvi, a filha da Major vai jantar na casa do Zeke E lá nós teremos alguns acontecimentos bem interessantes E um deles é esse chamado da Mikaela A Mikaela olha no espelho e ela se vê chorando sangue E eles vão deduzir que algo de errado não está certo Com a Sam Anvi, a Mikaela irá procurar a Sam Anvi E a Sam Anvi está mal, está mal com essa situação Vamos ver a Sam Anvi falando que acabou tendo que esconder algumas coisas Que o pedaço de madeira que eles acharam é possivelmente um pedaço da Arca de Noé E continua, continua mal Pois esse não seria o segredo Esse não seria o que ela teria que revelar para Mikaela Vamos ver aqui o Ben e o Higan tentando resolver algumas situações E lá naquele local, naquele ambiente onde está o mural do Ben Eles irão ver um leão Um leão chorando sangue E é bem assustador, eles ficam morrendo de medo E mais para frente, depois desse leão fugir Nós vamos ver aquela área inundada com muita água O Ben ficará muito assustado com tudo isso A Sam Anvi está piorando E aí ela decide falar a verdade para Mikaela Olha só, ela acaba falando para Mikaela Que acabou matando a Major por acidente Isso é o que ela acha Eu ainda uso dizer que a Major vai voltar Aguardaremos para ver E a partir desse momento A partir desse momento Isso aí já está quase no final do episódio de número 9 A Sam Anvi fica boa do nada Rapidão Aquelas lágrimas dela de sangue some E todos aqueles acontecimentos bizarros que estavam acontecendo lá com o Ben e com o Higan Desaparece Lá naquele mural do Ben, daquele quarto, naquele local Estava já com bastante água naquele local Devido a esse chamado, digamos assim Esse chamado não Que na verdade a Sam Anvi teria que falar a verdade para Mikaela A verdade era que ela acabou matando a Major Ela teria que falar isso Pois senão ela ia acabar morrendo Ela estava muito mal E depois dela falar isso aí Ela conseguiu ficar boa do nada Olha só que sinistro é isso aí Vamos ver também aqui a Angelina despirocando de vez Pois a Angelina começa a imitar a Olly De todas as formas Começa a utilizar roupa, essas coisas Assim como no episódio anterior E realmente a Angelina, coitada Tem uma mente meio bada Pois seus pais Só para você ter uma ideia Se você está acompanhando os seriados Seus pais acabou aprisionando essa menina Achando que ela poderia estar possuída Por alguma coisa ruim E acabou colocando ela numa espécie de prisão Seus pais querem religiosos Religiosos não, meio loucão E nós tivemos esse episódio Apresentando essa parte da Angelina meio loucona E olha só A Olly está ficando com aquele garoto das pesquisas E a Angelina irá tentar furar o olho dela Pois a Angelina vai naquele local E tentará beijar esse novo ficante aí da Olly Só que ela chega nesse momento E aí deu ruim É claro que ia dar ruim A Olly acabou chegando bem no momento Nesse momento aí que a Angelina queria dar um beijo É lógico que aquele ficante dela não aceitou E foi bem no momento que ela chegou Esses acontecimentos bem bizarros aqui A Angelina está tentando tomar o lugar da Olly Olha só Não, vai não, vai não No final desse episódio Nós tivemos aqui uma coisa bem interessante também Que foi a mãe da Ivy Se você está assistindo Se você acompanha Sabe que ela tem alguns distúrbios mentais E olha só Parecia lúcida Lúcida demais Ela chegou e falou para o Zeke Que a Micaela acabou se casando com ele por dó Olha só Pois ele ia morrer Ela acabou tendo essa ideia aí com o Zeke E o Zeke fica muito assustado O Zeke que está com esse poder aí De sentir as pessoas Ele acabou sentindo também a namorada do Gerald E olha só Ele sentiu uma coisa boa De repente Essa namorada do Gerald aí Pode ser o futuro Um futuro bom aí para o Gerald Será? Vamos ver o que vai acontecer Pois manifeste Manifeste é isso É bem sinistro Te entrega umas coisas E depois já vem com outras Eu gosto demais Tivemos um episódio interessante E como eu falo sempre Você tem que assistir Você tem que assistir o episódio Pois tem muitos detalhes E aqui é o resumo básico Não dá para falar tudo Do episódio aqui Pois o vídeo fica muito grande Só a dona resumida em tudo Nós tivemos aqui A Samy falando a verdade Para a Micaela Tivemos o Zeke Sentindo aí A nova namorada do Ben Que pode ser uma pessoa boa Vimos também aqui O Egan Indo lá na casa do Ben O Ben Digamos aí Que abrindo tudo para ele Abrindo o jogo Só que Mais para o finalzinho Lá para o final do episódio O Egan Acaba Acaba Pegando o pendrive do Ben E não esquecendo aqui Que os testes Os testes Daquele pedaço de madeira Da Arca Esse pedaço de madeira Esse pedaço da Arca de Noé Acabou sumindo aí Por 37 milissegundos E só viram isso aí Porque eles colocaram ali Uma câmera lenta Mas muito lenta mesmo E foi isso que aconteceu Neste episódio De número 9 De Manifeste Terceira temporada Como eu falo sempre Se você quiser acompanhar O episódio Tem dessa forma alternativa Na internet De uma forma aí Legendada E eu ainda não sei Quando que vai chegar Para a Globoplay A Globoplay Aqui no Brasil Que é a detentora Do seriado Manifeste Sempre que o seriado Chega na Globoplay Normalmente eles deixam dublado Então assim que chegar Assim que tiver alguma novidade Com certeza Deixarei para vocês Aqui também no canal Beleza? Então é isso Se você chegou até aqui Já peço que se inscreva no canal Fico muito grato Muito grato mesmo De coração Muito obrigado a todos vocês Esse é aquele resumão básico Com muito Olha só Estou fazendo um resumão Do seriado Manifeste Deixarei para você Aqui no final desse vídeo A playlist de Manifeste Terceira temporada E um vídeo Para você conhecer melhor O canal Beleza? Se você é novo por aqui Como eu falei Se inscreva no canal Pois aqui nós temos Muitos conteúdos Relacionados a Manifeste E a tudo que é relacionado Desse universo do cinema Que é maravilhoso Grandioso Gosto demais Muito obrigado a todos vocês Gratidão sempre Fui Até o próximo vídeo Sexto episódio número 9 Deixe seu comentário aí O que você está achando De Manifeste Manifeste Com vários mistérios Mostrado para a gente Aqui no episódio número 9 Fui Tchau 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 Tchau